A Feira do Comércio 2024 está acontecendo aqui na nossa cidade de Sapezal e as drogarias ultra popular não poderiam ficar de fora, né? Para quem já tem preço baixo o ano todo, vamos falar aqui com o Max agora e ver o que eles reservam para a gente. Max, as drogarias ultra popular, as mais baratas do Brasil e assim, como que o que é bom já consegue ficar melhor ainda? Conta para a gente um pouco do que vocês reservaram para essa Feira do Comércio 2024. Olá, gente, é uma satisfação estar participando e tem que buscar alternativa, né? Ainda no mês passado a gente teve o nosso encontro nacional em São Paulo, a gente trouxe muitas novidades, muitas negociações, então é uma forma de repassar os clientes, né? Então a gente tem, além dos, como você falou, os preços muito agressivos, a gente pegou várias linhas e aumentou o desconto. suplementos, linhas capilares especiais, a parte BB, a parte de acessórios e mamadeiras, a linha de dermocosméticos, entendeu? Protetores solares especiais, loções, cremes. Então, como você falou, muita coisa boa, bem aproveitar. E Max, as formas de pagamento, o que também está em promoção para a Feira do Comércio, tem o pagamento também facilitado, como vocês sempre têm, um ano inteiro? Também, também. Parcelado, né, no cartão, a gente tem o cartão de cada cliente, né, a gente parcela, tudo para facilitar e para o cliente aproveitar. Max, fala para o pessoal o endereço das duas lojas, onde encontrar as drogarias ultra popular aqui em Sapezal. Então, estamos aqui nessa unidade da Avenida Dourado, né, e a nossa nova megaloja ali na Avenida Curimba, ao lado do Centro de Especialidades. Aqui na Avenida Dourado, até a meia-noite, todos os dias. E lá na Curimba, até as 22 horas. A Avenida Dourado, até a meia-noite, todos os dias.